7 horas da manhã e os coletores já estão preparados para mais um dia de trabalho intenso. Uniformizados de boné para proteger o rosto e luvas para proteger as mãos. Estes são equipamentos essenciais. Deixar a cidade limpa exige muita disposição e os coletores provam que isso eles têm de sobra. Só que muitas vezes essa disposição é interrompida, porque dentro dessas sacolas os perigos estão escondidos. Vidros quebrados são os que mais oferecem riscos e assim mesmo são facilmente encontrados nas sacolas de lixo. Foi numa dessas que o Edenilson acabou ferido. Na mão, por causa do corte, levou 3 pontos e na perna 7 pontos. A sacola preta estava um caco de vidro, 5 litros de vinho, então ele estava de ponta. Ao eu lançar no caminhão, aí pegou na minha perna e foi embora 7 pontos. A gente é de desespero, muito sangue. Com o Cristiano não foi diferente. Ao lançar uma sacola para o caminhão, também percebeu que havia cortado a perna. Se os moradores conscientizassem e colocassem esses vidros separados, enrolados com jornal, avisando, ou num recipiente separado, eu acho que conseguiria evitar muito isso aí. Mas em casa nem todos sabem descartar corretamente o lixo. Por isso, preparamos dicas para não mais oferecer riscos aos trabalhadores. Começamos pelas latas, que são extremamente perigosas. Tem que abaixar a tampa dela para não haver, houver acidente. No caso, essa ponta aí, ela corta? Corta, corta. Jogada dentro da sacola de lixo, ela corta. Agora os vidros, tantos quebrados quanto os inteiros. Deve ser acondicionado num papel, num jornal, uma caixa de papelão armazenada dessa forma e jogado dentro da sacola. Agora em relação ao vidro inteiro, qual a melhor forma de descarte? A melhor forma é acondicionar dentro de uma caixinha de papelão, como a gente está fazendo, coloca e armazena de forma segura. Por quê? Posterior, os coletores irão pegar, irão lançar no caminhão. Ela pode ser quebrada, ocasionando acidente com pérfuro cortante. Por fim, materiais pontiagudos, como seringas com agulhas e palitos de churrasco, que muitas vezes acabam furando os coletores. Seringa, a gente deve acondicionar de uma forma segura, garrafa pet. Dessa forma, não oferece risco aos coletores. E os palitos de churrasco, sempre quebra a ponta, a ponta, a ponta e acondiciona ela de forma segura também dentro de uma caixa. Então a gente está aqui, a gente fazer um apelo que os moradores tenham mais consciência com nossas profissões, dê mais valor a gente. A gente está aqui, a gente está aqui.